E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo e, é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, vocês comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engradecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, Ok? Vamos lá! E aí, turma? Saudades do Google Earth. Para quem foi meu aluno, sabe que ano passado eu trabalhei bastante com esta plataforma online e hoje nós vamos retornar a ela com um objetivo específico. Nós estamos trabalhando sobre as catacumbas, né? E, consequentemente, nós estamos agora numa parte mais religiosa. Já trabalhamos as catacumbas que dizem respeito aos primeiros cristãos, já trabalhamos igrejas medievais e agora nós vamos trabalhar as basílicas, tá? Nós vamos, na verdade, trabalhar, conhecer as catedrais e as basílicas. Eu não sei se você conhece a diferença de igreja, catedral, basílica. Bem, não precisa se preocupar, que hoje será o assunto da nossa aula, tá bom? E aí eu peço de você muita atenção, muita delicadeza. É um assunto muito gostoso de ser estudado, bem light, bem simples. O teor, na verdade, da nossa aula de hoje é um teor bem tranquilo, tá? Mas, enfim, chega de lero-lero, blá-blá-blá, e vamos, de fato, à nossa conversa inicial. Aqui, ó, aqui nós temos uma plataforma, como eu comentei, chamada Google Earth, tá? É assim mesmo a pronúncia dessa plataforma, tá? Google Earth. Se você observar, ó, nós temos aqui o planeta Terra inteiro, inteiro, inteiro. Aqui nós temos o continente, né, o continente africano. Quando eu venho um pouco mais pra cá, ó, chegamos ao continente voltado aqui à América Latina, tá? Muito bacana essa plataforma, porque nós conseguimos encontrar alguns lugares que, a princípio, parecem difíceis de chegar lá, tá? E graças a essa plataforma virtual, nós conseguimos conhecer alguns pontos estratégicos, alguns pontos turísticos. E hoje, nós vamos fazer exatamente isso. Lembro-me de que ano, de que ano, no ano anterior, nós trabalhamos sobre o Coliseu, na verdade? Nosso material do sexto ano tinha um assunto que era a origem do circo. E eu levei para a sala de aula o Google Earth e mostrei pra vocês onde que ficava o Coliseu em Roma. Hoje, nós não vamos tão longe assim. Na verdade, mais ou menos. Nesse momento inicial, nós vamos continuar aqui pela América Latina, tá? Nesta viagem virtual, porque o que nós iremos fazer hoje é uma viagem virtual. Depois, nós vamos partir para um outro continente, aí nossa viagem, ela ficará um pouquinho mais longa, né? E aí, nós vamos conhecer os pontos que eu quero que vocês conheçam. Então, este primeiro momento da nossa aula de hoje, ela vai ser destinada a conhecer estes lugares. No segundo momento da nossa aula, nós vamos partir para o nosso livro didático. Tudo bem? Vamos lá, então. Com a plataforma aqui aberta, eu começo a dar zoom e eu percebo que o planeta Terra, ele começa a ter forma. E começa a ter algumas delimitações. Eu já estava com o continente já marcado. Então, como eu vou ampliar, ele vai marcar ainda mais, tá bom? Para que nós possamos ganhar tempo. Vamos lá, então. E aí, eu continuo dando zoom. Aqui, nós já temos as delimitações dos países, né? Ó, veja que o maior país da América Latina, perdão, da América do Sul, é justamente o Brasil, o nosso país. Então, eu vou ampliar, veja. E agora, os países começam a ser nomeados. Então, nós temos aqui a guiana francesa, nós temos o Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai, Argentina e o nosso Brasil. Como nós estávamos conversando sobre catacumba, veja, tudo que nós aprendemos sobre catacumba, as origens das catacumbas, não foi no Brasil. Nós aprendemos sobre as origens das catacumbas, aqui ainda na Europa, tá? Então, veja, nós partimos da parte europeia, tá? Da parte europeia. Fizemos uma viagem por algumas partes aqui, até chegarmos ao nosso Brasil, tá? Então, veja, é um assunto que vem de tão longe e de tão importante para o nosso conhecimento, tá? Mas aí você precisa lembrar o seguinte, a nossa cidade, Manaus, ela não foi a primeira cidade a ser civilizada no país, tá? A ser civilizada no sentido populacional. Nós vamos precisar entender que ainda neste período, tá? Já que nós estamos falando aí de catacumba, então nós vamos lembrar ainda o período de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo esteve no planeta Terra, Brasil ele ainda nem era descoberto, tá? Mas você precisa lembrar de que, como nós falamos sobre os primeiros cristãos, os resquícios deste período histórico chegaram ao Brasil também. E como nós estamos falando principalmente de religião, essa parte religiosa veio da Europa, tá? Lembrando, o nosso país, ele teve contato com os europeus, mas ali tivemos um contato também com os espanhóis, tá? E com os portugueses. Mas nós falamos a língua portuguesa porque os portugueses tiveram uma maior influência nesta terra aqui, que é o Brasil. Pense, por que que todos os países vizinhos falam espanhol? E nós somos o único país que fala a língua portuguesa. Porque os espanhóis conseguiram todas essas terras aqui. E eles quase conseguiram também o Brasil. Só que os portugueses foram mais espertos. Mas é uma conversa pra um outro momento. E aí você pode, inclusive, questionar o seu professor ou a sua professora de história. Tá? Como eu quero atingir a um assunto específico, eu preciso que vocês pensem sobre isso. Os primeiros estados ainda no Brasil, como a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Tanto que o nome São Paulo é um nome católico, né? Assim como alguns nomes do Brasil. Manaus é um nome de origem indígena. Mas São Paulo é um nome voltado às crenças católicas. Isso porque a primeira religião a chegar em solo brasileiro foi a religião católica, trazida pelos portugueses. Tá? Mas eles não trazem essa religião direto pra Manaus. Até porque Manaus ainda não era habitada, neste momento, pela civilização europeia. Era habitada por indígena, mas ainda não quero chegar neste ponto. Vamos pensar primeiramente em São Paulo. Quando dou zoom aqui, nós vamos começar a ter aqui a nomeação agora dos estados. Nós temos aqui São Paulo e nós temos Rio de Janeiro. Assim como nós temos Bahia, bem aqui. A frota portuguesa, quando encontraram o solo brasileiro, que é muito cuidado, tá? Embora nós tenhamos o dia da descoberta do Brasil, mas como é que vai haver uma descoberta se aqui já havia habitante, que eram os indígenas? Então, veja que alguns historiadores, e isso você também tem que se questionar, dizem que não houve descobrimento do Brasil, porque aqui já havia habitante. Então, como é que nós vamos descobrir algo que já tinha morador? Veja a lógica, tá? Então, o que os portugueses avistaram foi, claro, uma faixa de terra, já havia morador, mas não foi um descobrimento, tá? Eles encontraram um lugar que eles ainda não haviam tido contato. É diferente. Mas, enfim. Chegaram à Bahia, tá? Então, eles estiveram primeiramente por aqui, lá por volta de 1500, tá bom? Veja, toda essa parte aqui é Bahia, mais especificamente em Salvador. Nesta, veja bem, nesta parte aqui, tá? Litoral, nesta parte litoral, é que os portugueses estiveram primeiramente. Daqui, a colonização foi se expandindo. Mas aí, depois, tiveram contato com Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui no Rio e em São Paulo, nós temos, então, as primeiras igrejas. Lá, na Bahia, também temos. Mas é porque eu quero destacar uma igreja específica aqui em São Paulo. Em São Paulo, então, como é um país, perdão, desculpa, como é um estado, né? É o maior estado, aliás, o maior estado é Amazonas, né? Mas nós temos o estado de São Paulo e o município de São Paulo. O município de São Paulo, que ele é o maior do Brasil, tá? Só para você entender. Amazonas, cadê? Deixa eu voltar aqui o nosso mapa. Amazonas é o maior estado. São Paulo, capital, é a maior cidade do Brasil. Amazonas é o maior estado. São Paulo, capital, é a maior cidade do Brasil. Maior capital, tanto faz. São Paulo, capital, é o lugar que tem a maior expansão no Brasil em relação a território populacional, tá? Nós vamos perceber, então, que as primeiras igrejas também foram levadas para cá. Melhor, trazidas para cá. E nós temos uma catedral, na verdade, ela é uma basílica, que ela é a segunda maior, porque a primeira está no Vaticano. E nós vamos procurar aqui na nossa lupa, que basílica é essa? E nós temos o nome, que eu já estava pesquisando, né? A Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, quando eu clico no nome da basílica, a nossa plataforma já nos leva imediatamente a ela. A nossa aula será em cima desta basílica. Então, veja que antes nós tínhamos as catacumbas. As catacumbas, então, deixam de existir, porque nós temos um período da história que o Império de Roma, tá bom? Que na época era governado por Constantino, ele vai se converter a uma religião. E ele se convertendo, ele vai estabelecer a igreja cristã como um poder no Estado. Por isso que nós temos histórias de que a igreja tem o maior poder e é a igreja que vai mandar mais até do que o próprio Estado. Hoje em dia, isso se perdeu no nosso país, mas não de forma 100%. Hoje a nossa Constituição diz que o Estado é laico, que o nosso país, o Brasil, ele é um país laico. Mas veja, problematizando o que você deve também pensar em relação a isso, será que ele é realmente laico? Por que, então, que nós temos feriados da igreja católica? Por que, então, que nós ainda temos a prática de adorar certos santos? Que é uma prática católica e o nosso Estado é laico. O que significa o laico de que ele não tem uma religião predominante. Há muitas religiões, mas não tem predominância. E aí vale uma problematização. Será? Veja, então, agora você, como um aluno do sétimo ano, deve começar a pensar sobre essas situações de uma forma mais intensa. Tá bom? E aqui nós chegamos, então, à Basílica. Nós temos a Basílica Matriz e o Santuário Nacional. Vamos olhar rapidamente a Basílica Matriz, tá? Nós vamos observar a frente, tá? É a Basílica Velha, ok? E nós vamos rapidamente fazer um breve passeio. Vamos lá. Veja, aqui está a Basílica, né? E aí o que eu consigo fazer? Vamos ver a frente desta Basílica. Opa! Olha lá. Muita calma nesse momento. Nós vamos observar, então, que esta Basílica tem umas características importantes, tá? Vamos primeiro para esta Basílica Matriz. Vamos lá. Se você não sabia utilizar essa ferramenta, é só você apertar no bonequinho e colocar na rua, tá? Que ele vai te redirecionar para lá. Vamos lá. Vamos fazer agora um passeio virtual nesta Basílica. Vejamos. Aqui nós temos uma livraria. Livrarias, na verdade. Aqui nós, então, encontramos a nossa Basílica. Mas nós não estamos de frente, né? Deixa eu só ajeitar. Pronto. Agora nós temos o acesso de uma forma frontal. Veja como esta Basílica aqui, ela é grande, ela é pequena, ela é grande, ela é pequena, vamos ver aqui. Então, aqui nós estamos de frente, vamos ver aqui, 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 vamos ver aqui. Aqui nós temos aqui. Aqui nós temos a ideia de que quanto mais alta, veja bem, quanto mais alta, mais o contato, maior o contato com Deus. Tá? As Basílicas, nós também precisamos pensar o seguinte, todas as catacumbas, tá? Elas deram origem às Basílicas, tá? Então, veja, temos as catacumbas, as catacumbas, então, são, não vou dizer que demolidas, mas em cima das catacumbas, foram criadas as Basílicas, para que os primeiros locais de culto cristão fossem realizados. Né? Então, veja como isso é pura história. Vamos agora para outra, para o outro lugar que eu disse que nós iríamos, o santuário. Vamos lá. Vamos aqui o bonequinho. Vamos colocar aqui. Então, veja, essa parte, quando ela é olhada de cima, nós já vamos ter uma ideia de como que ela se apresenta, né? De cima já dá para ver o quanto ela é grande. E as Basílicas são grandes mesmo, viu? São enormes. Ó, veja. Como as Basílicas foram construídas de uma forma imensa. Nós temos aqui, ó, toda, tudo isso aqui pertence à igreja. Tudo, 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 tudo. Esse espaço inteiro. Parece um mundo dentro da Basílica, tá? Essa é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Olha, vamos ver a frente. Ela é muito grande. Muito grande. Tanto para os lados, quanto para cima. E aqui nós temos a parte da frente da Basílica. Essa Basílica, então, turma, ela é o edifício mais famoso no Brasil. O edifício religioso, naturalmente. Mais famoso no Brasil. Foi construída em 1955, tá bom? Na cidade de Aparecida, em São Paulo, tá bom? E todos os anos atrai milhares de devotos. Milhares. Eu disse para vocês que ele é tão grande, tão grande, que ele é o segundo templo católico maior do mundo. Do mundo, gente. O segundo templo católico maior do mundo está no Brasil. Ele só pede para o primeiro que se encontra no Vaticano. É a Basílica de São Pedro. Tá? Agora, nós vamos ver uma outra forma de construção, que é a da Catedral de Notre Dame, lá em Paris. Vamos fazer uma pesquisa aqui. E aí, você vai precisar que... Você pode abrir a plataforma nesse computador, tá bom? E você vai ter acesso a essa pesquisa da mesma forma como eu estou tendo. É uma ferramenta para você utilizar. Então, agora, nós vamos lá para a Europa. Nós vamos sair um pouquinho do Brasil, tá? Sair um pouquinho do Brasil e nós vamos para a Europa. Veja, porque aqui na Europa, eu já quero te mostrar um outro tipo de catedral. Não é mais a Basílica, mas é um monumento grande também. Só que ele tem uma característica específica. Qual é a característica? Que aqui nós temos a catedral em estilo gótico, tá? Tá, professor, mas o que isso quer dizer? Todas as catedrais em estilo gótico, todas, 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 elas tiveram um propósito quando elas foram criadas, tá bom? Aí sim eu volto àquele conceito de estar perto de Deus. Assim como as Basílicas também tinham, as catedrais góticas, elas vão ter este conceito de forma mais intensa. E vão ter dois objetivos especificamente. A primeira é, quanto mais alta a catedral, mais próxima de Deus, tá? E depois nós vamos ter uma outra também forma de se pensar. É de que quanto mais alta, o ser humano tem noção de que ele ainda é muito pequeno. Então, neste caso, além da catedral ser muito alta, ela vai mostrar também o tamanho da pequenez dos seres humanos, tá? Veja que isso é um pouco preocupante, porque embora o templo religioso sirva como um lugar para chegar a Deus, mas hoje em dia nós já temos conhecimento de que podemos chegar a Deus dentro ou fora da igreja, ok? E nós podemos também olhar, vamos fazer uma viagem aqui na frente, tá? Muito bacana essa plataforma, muito bacana pensarmos em que hoje, até na pandemia, você pode sair de casa de uma forma virtual, né? Olha que legal, nós estamos agora, gente, na França, melhor, Paris, né? Olha como ela é muito alta. Todos os detalhes foram minimamente pensados, todos. Quanto mais alta, lembra do conceito, mais próxima em estar perto de Deus, tá bom? Muito lindo, lindo mesmo. Bem, agora que nós já chegamos ao fim do primeiro momento da nossa aula, vamos partir agora para o segundo momento da nossa aula, que é o nosso livro didático. Eu vou encerrar aqui a apresentação do Google Earth, e nós vamos partir para o livro didático. Vamos lá? Pronto, retornamos ao nosso livro agora. Eu espero que você tenha gostado da nossa viagem virtual. E aqui nós temos o seguinte, pegue o seu marcador de texto, porque à medida que eu for comentando, eu vou pedir para você destacar algumas informações. Deixa eu diminuir meu balão. Então, nós temos aqui o seguinte, a partir do século IV, os cristãos deixaram de ser perseguidos. Então, nós já temos aí uma informação de que demorou muito tempo para os cristãos deixarem de ser perseguidos. Agora vem a informação do Constantino, até mesmo o imperador de Roma na época, o Constantino, converteu-se a essa religião e estabeleceu a igreja cristã como um poder no Estado. Sobre as catacumbas, foram construídos os primeiros locais de culto cristão. Pegue o seu marcador de texto, destaque de a partir do século IV até Império Romano, que é uma informação importante. Aqui nós temos a basílica que eu mostrei para vocês, falei todas as informações que eram importantes para que vocês conhecessem. Aqui nós temos uma foto maior, assim, de maior destaque na parte frontal. Lá no Google Earth, eu mostrei para vocês de uma forma já mais, ali dentro mesmo da própria cidade. Mas veja o quanto ela é grande, é um mundo aí dentro. Nós temos aqui algumas informações das catedrais de estilo gótico, inclusive a de Notre Dame. Aqui nós temos a imagem noturna, e o que eu mostrei para você é uma imagem ainda do dia a dia. Temos aqui algumas características, né? Olha só, vejam o seguinte. das igrejas em estilo gótico. Pegue o marcador e já destaque aqui, de acordo com a crença católica, elas deveriam ser muito altas. Tanto para estar mais próximas de Deus, vai até divino. Nós temos aqui as características desses monumentos. São os arcos ogivais, que se alongam e apontam para cima. E a rosácea, tá aqui, ó. Os arcos ogivais e as rosáceas, tá? Uma janela redonda sobre a entrada principal, ok? Vamos, então, dar continuidade aqui pela página 14. Aqui na página 14, nós temos um textinho para que você faça a leitura, tá? Vai dizer a respeito de como é dentro da igreja, tá? Nós temos algumas outras informações sobre os iconoplastas, tá bom? E aí eu vou deixar que você faça a leitura tranquilamente. Nós temos aqui ainda mais leituras para que você faça uma análise de alguns afrescos, ok? Que pertencem também, que estão, na verdade, dentro das igrejas medievais. Nós vamos ter aqui algumas pinturas mosaicas, vitrais, retábulos, tá bom? Para que você dê uma olhadinha. Você pode me perguntar, professor, o senhor vai cobrar na nossa avaliação? Depende muito, tá? Se eu achar interessante, porque nós já trabalhamos sobre o afresco lá no início das nossas aulas, tá? E aí, para que não fique repetitivo, eu não quero trabalhar novamente o afresco, porque nós temos algumas outras situações mais importantes do nosso conteúdo, tá bom? Aqui nós temos uma imagem em mosaico, tá? E aqui nós temos um afresco. Lembrando que nós já trabalhamos o objetivo do afresco. Eu vou deixar que você faça uma leitura sobre isso, tá? Aqui nós temos o vitral, tá bom? O vitral é importantíssimo que você saiba. É um recurso decorativo das igrejas e teve início nas igrejas de estilo gótico, tá? Nós tínhamos pedaços de vidro colorido dispostos na janela e o efeito de luz que dava era o efeito especial, tá bom? Que era justamente para filtrar a passagem da luz do sol. Tá? Eu quero que você dê uma olhadinha depois com mais calma neste material. Por fim, chegamos à página 17, que é a última página, que é justamente a página do Hora de Estudo. Turma, eu quero aproveitar esses minutinhos finais para dizer o seguinte. Nós estamos encerrando hoje a primeira unidade do nosso livro, tá? Semana que vem, nós vamos começar a entrar na segunda unidade, consequentemente, nós vamos trabalhar sobre o tempero medieval na arte brasileira. Por hora, eu gostaria que vocês fizessem mapas mentais, voltassem às nossas primeiras aulas, observassem o que eu pedi para você destacar, pode ser no próprio livro, veja o que você marcou de mais importante, porque como logo mais as avaliações irão chegar, e aí você já vai ter o material concreto, né? De uma forma mais explicativa, de uma forma feita por você mesmo, tá? E assim você vai ter todo o recurso necessário para que você tenha êxito na nossa avaliação. Essa página aqui, 17, é uma página importante. A primeira questão, e a segunda questão, elas dizem respeito a este texto do Cazuza, para você fazer uma interpretação. Faça essa questão com o maior delicadeza possível, tá? Com maior atenção, com um olhar bem crítico, tá? Se possível, volte um pouquinho a nossa aula, porque eu já respondi em algum momento sobre essas duas questões, tá bom? E veja o seguinte, quando você tira um tempinho para realizar as questões de arte, para responder as questões de arte, com certeza o seu repertório cultural, o seu repertório de mundo, ele vai ser maior, tá bom? Bem, aos alunos que fazem atividade adaptada, eu tenho visto cada atividade, tenho entrado em contato mesmo no privado, vendo o que você deve corrigir, o que você tem que dar uma atenção especial, parabenizando e por aí vai, tá? E é assim mesmo, nós conversando, nós temos um diálogo, e todo diálogo, diálogo, desculpa, ele é necessário, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje, encontrarei todos na nossa próxima aula, fiquem todos com Deus, e até breve. E aí Vamos lá.